Sua opinião, o Jojo fez uma boa escolhida pro Fluxo, porque ele tinha xg pra Pain e ser suporte do B-Boy, o que acha? Mano, não é bem assim, guys, porque assim, o Jojo, ele tinha contrato, tá ligado? Não tô dizendo o que aconteceu, mas tem a possibilidade da Red não querer vender o Jojo pra Pain também, tá ligado? Tipo, ele chega e fala, ah, pro Fluxo a rescisão do cara vai ser x, tá ligado? Aí pra Pain a rescisão é 2x, pode ter acontecido, não tô dizendo o que aconteceu, tá ligado? Não pode ser assim legalmente, óbvio que pode. É que tipo assim, todo contrato, guys, tem uma rescisão base unilateral, tá ligado? O que isso significa? Isso é todo contrato, isso é padrão, tá ligado? Se você pagar x, o seu contrato encerra, tá ligado? Você paga x e o contrato encerra. Você pode negociar o jogador por um valor abaixo daquele valor. Uma situação hipotética, guys, imagina que a rescisão do Jojo é 500 mil, tá? Aí, tipo assim, a Red não tem planos pra usar o Jojo e eles botam o Jojo no mercado, ó, o Jojo tá à venda. A rescisão dele é 500, mas a gente tá aberto a negociar. Aí, por exemplo, o fluxo... Ah, tô interessado. Quanto que é a rescisão? Ah, a gente tá disposto a fazer por 200, tá ligado? Eles podem, se eles quiserem, tá ligado? Abaixo do valor do contrato. Aí, chega bem depois. Ah, a gente tá interessado. Quanto que é a rescisão do Jojo? Ah, pra vocês é 400, tá ligado? Pode ser, tá ligado? Abaixo de 500, eles podem botar o valor que eles quiserem. Não tô dizendo que foi o que aconteceu, tá ligado? Mas é uma estratégia, velho. Querendo ou não, o Jojo é uma peça da Red, entendeu? Não tô dizendo que foi o que aconteceu. Não tô dizendo que foi o que aconteceu.